E aí povo, estamos aqui para jogar mais uma vez o desafio mítico, esse é o segundo episódio. Gostaria de agradecer a quantidade de recorde de comentários, dando sugestões para o desafio. E uma das que eu gostei mais, pelo menos por enquanto, foi essa de jogar pelado, sem a farda. Muita gente deu mais ou menos o mesmo comentário sobre esse tipo de desafio aqui. E eu estou fazendo uma mescla, né? Uns disseram que era sem nada, sem colete, sem mochila. E uns disseram que era com mochila e colete, colete sem armadura. Então é o que eu vou fazer, vou pegar uma mochila e colete sem armadura. Se eu passar fácil, aí na próxima vez eu vou sem nada. Mas por enquanto, eu vou pegar um colete sem proteção e uma mochila. Eu já vi um alien filho de ali embaixo, então eu tenho que achar alguma coisa para colocar ela. E não tem mochila aqui nessa casa, então eu vou ter que... Tem que pegar uma... Ó, seguinte, vou vestir a roupa aqui agora, pegar uma roupa só para levar essa arma até encontrar uma bolsa. Vocês viram, né? Que tem um capacete level 4 aqui. Só porque eu não estou podendo usar, apareceu o capacete bom. Eu vou vestir essa farda aqui, só para tirar a arma daqui para ninguém pegar. Quando chegar lá na frente, eu pego uma mochila e um colete, se eu encontrar um colete sem armadura. E volto a ficar pelado. O kit médico é muito importante. Vou para outra casa. Dá uma penda cheia de colete. Vou pegar esse cinto aqui, ó. Não tem armadura nenhuma. Só para eu carregar a munição, porque não teria como eu carregar a munição sem roupa, né? Estou eu pelado novamente. Vou pegar essa mochila, a mira, né? Que eu posso também. Então, essa série vai ao ar todos os domingos pela manhã. Se eu não conseguir passar, eu estou pensando em jogar um vídeo com a segunda tentativa no meio da semana. Para não esperar muito. Senão, digamos que eu não passe fácil por esse desafio aqui. Vocês vão ter um mês só eu tentando chegar na final sem roupa, né? Então, eu posso colocar no meio da semana, caso eu não passe hoje, pelo desafio, a outra tentativa. Estou tentando encontrar agora uma mira para o AK-74. Muito difícil de encontrar. O que tiver de kit de primeiros socorros e penkiller eu vou pegar, porque eu não sei se eu vou precisar correr muito. O bom dessa AK que eu estou aqui é que ela cabe na bolsa junto com a Lee, hein, filho? Então, eu não posso pegar uma arma maior que ela, senão não vai caber nessa mochila. Ou se eu encontrar também uma mochila maior. Ó, já encontrei aqui um carregador maior. Ele não é colito, gente. Esse aqui não tem armadura. É só para carregar os itens mesmo. Redgul. Vamos embora. O círculo já apareceu. Ele está pertinho aqui, então eu não vou ter aquele desespero que eu tive no outro desafio. Vou marcar logo o centro aqui do círculo. Não estou tão longe do centro. Vamos lá. Vamos adiantar. Eu acho que essa roupa chama muita atenção. O brancão no meio do verde. Nada a ver com o camuflagem. Já morreram só 20. Já tem 17. Só vim, então eu estou brincando, galera. Morreu muita gente já. Vamos lá, tem que chegar em segundo. O círculo vai fechar agora. Eu estou mais ou menos aqui na marquinha do mapa. Acho que fechou não muito longe. Vamos correr agora, né? O bom do AK é que ela cabe na mochila pequena junto com a Lee Enfield. Se não, teria que jogar uma das duas foras agora. Lembrando que nessa série os vídeos são mais curtos. De propósito. Então, se você quer um vídeo mais longo, assiste o Battle Royale. A playlist eu vou deixar na descrição do vídeo. Peguei um caminho isolado aqui, não vi ninguém. Não foi de propósito, é porque eu não vi mesmo. Nem tiros eu vi ainda. Sempre eu vou dar para cá. Vou colocar a arma, porque está caindo um Supply Drop ali. Vai atrair alguém. Se vocês estiverem jogando, galera. Você quer se expor, vá atrás de um Supply Drop. É uma armadilha terrível. Eu vou ficar aqui na espera, que daqui a pouco aparece um Gaiatinho correndo para lá. E eu vou testar a minha mira. Opa, os primeiros tiros que eu ouço nessa partida. Que eu falei ali, ó. Moleque correndo para lá. Aê. Moveu mais um. Eu e nove. Galera, a pressão é gigante e é difícil. Não pensem que é fácil, porque... Você fica muito exposto. A sensação de exposição aqui é gigante. Vocês desculpem se entra algum barulho aqui no áudio, é porque... Como eu falei, eu jogo muito de madrugada, porque eu moro numa rua muito barulhenta. E para gravar de madrugada é o ideal para mim. Mas hoje eu tive que gravar no horário normal e o barulho aqui está terrível. A galera trocou mais tiros. Agora eu vou esperar o círculo, né? Não sou besta. Estamos chegando na reta final. Hora de avançar. Que corra tudo bem. É chato ter que correr sem arma, mas... Eu não posso dar bobeira e estar querendo chegar no centro do círculo antes de todo mundo, porque... Todo mundo vai ver fácil. Imagina aí tudo verde, tudo bege e eu com a roupa branca. Vou ver o mais um. Eu e mais oito. Ainda falta o morro e sete para eu chegar no final. Eu e mais sete. O número diminui. Só um minuto, mas dá tempo. Estou aqui. Opa, um cara. Caraca, tem que pegar a arma. Ele não me viu. Oxa! Caraca, o lag. Vocês viram o lag? Valeu, galera. Eu vou continuar a tentar fazer de novo. Curto, compartilho, comenta. Fui. Fui. E aí, o que eu vou falar? E aí, o que eu vou falar?